Olá pessoal, sou Marcia Gabriel e vim te convidar para fazer parte da nossa plataforma Crochê Avançado é uma plataforma de vídeos explicativos passo a passo para você fazer peças e ganhar um dinheiro extra Na plataforma Crochê Avançado até iniciantes conseguem fazer crochê Você receberá todo mês peças novas além das já existentes na plataforma Isso garante que você sempre terá peças novas para oferecer para os seus clientes Você compra a plataforma e usa a vida toda, sempre com atualizações Isso é inédito no Brasil Se você gosta de fazer crochê, não perca a oportunidade, se inscreva agora mesmo Nós vamos ficar com 16 espaços Então, uma corrente e eu vou fechar no terceiro ponto, na terceira corrente Um, dois, três Vamos fechar com ponto baixíssimo Agora nós vamos começar a fazer o nosso trabalho Vão ser uma, duas, três, quatro, cinco Duas laçadas Vamos entrar dentro do nosso espaço Vamos fazer o ponto alto até a metade dele Segurando na agulha Uma, duas laçadas Olha, eu já estou com três na minha agulha Uma, duas Um, dois E agora eu vou fechar os três E vou fechar novamente Uma, duas, três, quatro, cinco correntes Uma, duas laçadas Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma saída de banho de crochê Eu vou confeccionar ela com a Camila Mil, branca Eu vou usar dois novelos E vou usar uma agulha número 1 e 25 Então eu vou começar a fazer para vocês verem Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo Ou em qualquer vídeo aqui do canal Ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo É só você vir aqui na descrição do vídeo Clicar aqui em mostrar mais E aqui está o link Ele vai estar sempre aqui O link para você acessar o curso Ou continuar assistir o vídeo E aqui também você pode ver uma pequena descrição Do que contém o curso Então clicando aqui Ou aqui embaixo Você vai ter acesso a página de venda do curso Ou vai continuar assistindo o restante do vídeo Ok? Obrigado E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri